Mano, quem que... Ah, mas... Ah, de novo, mano. Você pelo menos foi os dois... Meu Deus! É o Clown. Mano, eu acho que é um... Eu acho que é um S. Ele vai provar quem vai jogar melhor agora. Será que é aquele cara lá, mano? Joguei melhor. Seria muito bom, mano. Eu não tô com a mesma build. Eu acho que o cara quitou, mano. Eu acho que o cara quitou. Ah, ele quitou, mano. Ah, é verdade. Ele quitou porque teve Macmillan, né? Não, Macmillan eu não jogo. Eu sou o Haddonfield, que não tem pallet nenhum. Eu só jogo no Haddonfield, porque não tem mais pallet e nenhum finish. A gente tinha caído o mapa dele, hein? A gente cai do Haddonfield. Caralho, a gente perdeu, hein? Caralho, ainda bem, mano. Era uma reggae, graças a Deus. Olha a build do cara, mano. Nossa, ele queria pôr no base da main, velho. Nossa, graças a Deus, velho. Caralho, vou reportar esse cara por terrorismo. Bora. Esse cara tá jogando reggae fora. Eu vou falar aqui, ó. Tá abusando de exploit. Terrorismo End. Fazendo hug de reggae. Abusando de ex... Fazendo hug de reggae. Eu preciso fazer um gen só. É um Nemesis. Corrupt. É um Nemesis mesmo? É, mano. Ele tá fazendo missão de matar um sobrevivente com as próprias mãos. Não, é um Nemesis. Mano, é um Nemesis mesmo, mano. Mano. Caralho, eu me assustei com o Zoom. Caralho, ele tá rápido, mano. Olha aí. Mano, esse Nemesis é daqueles. Tá comigo cabando. Cuidado que ele precisa matar um sobrevivente com as próprias mãos, mano. Não vai ser investido, mano. Nossa, também roubeck, velho. Mano, ele ficou parado, velho. Ele tá dando moonwalk por fora. Relaxa, mano. Eu tô vando ele pela parede. Ele voltou no gen, pega meu gen. Eu acho que ele parou, mano. Ele tá indo no base e parado. Não, ele parou. Tá na meia aqui. Mano, ele tá olhando o ar-condicionado. Vem que ver. Tá calor, né, Nemesis? É o novo Metaverse. Ele vai te ofender, mano. Vai te falar. O cara olhando o ar ali, mano. Tá calor, né, Nemesis? É isso aí, Nemesis. Nossa, meu chive quebrado. Ele tá em cima? Embaixo. Na palite dele. Chega pro lado aí, cara. Eu tô preso. Engraçado. Um zumbi chegar aqui. O zumbi tem colisão, né? Não dá o que passar por ele. Não. Eu ficaria preso, né? É só eu dropar a palite que ela dá um reverso, né? Tá abrindo aqui, mano. Gen, no, 4. Não, 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 amigão. Vai você lá. Olha aí. O que você é moleque? Não dropa, não dropa. 4. Bora formar um BP nele aí, mano. Bora, bora, bora. Ah, não, mano. Você tá me zoando aqui. Vocês devem me armar bem. Tentou, tá? Bora resetar na check, né? Vou cegar ele pra manter o nosso farm ali. Ele não conseguiu matar um sobrevivente com as próprias mãos. O aplicativo dele aqui da Steam que ele tava jogando, crosshair, over. Vou denunciar. Para usar crosshair não nem mesmo. Então, né? Essas missão de, de, que vale pros dois, geralmente de killer é sempre mais fácil de fazer. De killer é tipo, quebre 10 paletes, de serve, drop 10 paletes. Porra, em Chase, tá ligado? Um monte de mais, muito mais fácil. É uma coisa essa, faça 3 ganchos ou salve 3 survivors. Porra, mais fácil fazer 3, né? Eu não tô ouvindo nada de, tipo assim, quebre 10 paletes de killer e estude 10 vezes. Ah, mano, sem janelas eu não consigo, mano. Tá bem que eu não tiro da minha beijo. Jacarys, eu vou tirar o drone da paletes. Ah, já tô indo pro... Ela foi em você, eu acho. Foi, foi, foi. Ai, ai, ai. Ah, eu foquei em cegar ela e... Ela ficou em mim, mano. Mano, eu acho que esse cara tem discordo assim mesmo, velho. Não é possível. Ela botou drone na Forall? Não, não, não. Não, não, tá com medo na Forall do Sesh. Cuidado é que fez um drone na... No jogo dela aqui agora, ela sabe que eu tô falando. É comigo, hein, que eu aviso a Forall, man. Ah, te killer de... De sem cabeça, velho. Não é possível que ela vai vir aqui, mano. Ah, tá comigo, eu tô certo. Tô no caminhão aqui, cara. Deixa eu estacar meu auto de dar pra demolishar. Eu consigo pegar esse vault? O que tem que fazer pra estacar o auto de dentro? Ah, 5 skill check. Nossa, mano, ela não tomou esse fake window. Ué? Puxa. Foi um búzago. Eu vou dropar o check. Uma. Cara louco, mano. Ele me derrubado, eu acho. Duas. Erra por aí. Pior é que Slope ajuda muito a farm auto de data, né? Eita porra, o cara... Deixa eu pegar o vault pra lá. Ah, meu Deus, ela se travou na geladeira. Eu vou pegar o vault. Oh, nossa. Ah, tem bambusa, tá? Pulou, pulou. Tem pallet aqui no 9? Se você quiser cair, eu tô aqui, ó. Mano, não tem pallet pra cair, ó. Meu Deus, tá um pouco forte isso aqui na check, velho. Meu Deus. RNG pica, mano. Fica desse lado aqui. Ah, tá. Obrigado. Tô esperando o capital nisso. Deixa eu passar o forte pra pegar já. Tá aqui do lado, velho. Pegar o rei do 3. Engraçado que o Kodrakers ela respeita, né, mano? É, é. Eu tenho o remake, eu curo e salvo. Ah, mano. Para o drone branco, né? Ah, Slop maldito. Slop? Não tem? Não. Não. Ué. Ameaçou, mano. Eu, 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 eu vou tentar salvar, vou tentar salvar. Eu troco qualquer coisa. Não, amigo, deixa que eu só... Eu quero fazer a missão! Mas, amigo, são só 3. Deixa eu salvar, eu consigo, eu uso o... Ele me give, eu me give, eu salvo. Vai, salvo. Meu Deus, que desespero, velho. Eu quero fazer a minha missão, cara. Não se eu dar a Kobe. Pô, mano, se tu dar a Kobe, eu ia ficar muito triste, cara. Ela deu bambuzo? Eu espero que não. Não vem, Shack. Vem 3 aqui com a Tikura, o Dracarit. Não, deu não. Ela tá rápida, ela tem Rapid Brutalist também, tá? Rapid Brutalist. Sim, sim, Rapid Brutalist. Ah, parece que eu posso jogar em mim, então, tá? Morri. Ah, velho. Ah, Lich, mas não tem ninguém, né? Não. Não. Ah, tomei um double back ali. Orião está o check? Vai ser na check o ganho está. Eu salvo. Amarido. Então eu vou salvar. E eu vou salvar também nessa porra. Eu não quero salvar. Ô, Vans, deixa eu te curar no 2, amigo. Tô tendo pra mim, né? Tô indo, vem mina mesmo, vem mina mesmo. Pegue, vai, pegue, vai. Eu dou Lich e vou... Ué, deixa eu te curar. Calma, tá vindo, Dracarit, tá vindo. Não vai, deixa eu curar isso. Ela tá me tonelando? Não, não é proibido fazer, hein? Gui voo? Ela ficou rassada, lá. Ela foi pra onde? Ela foi cheia aqui, cheia aqui, cheia aqui. No 4, tem que ter um par aqui. Ela tá no 4. Não, me gui voo. Deixa eu cuidar aí, Dracarit. Ah, não é, ela tava fo... Ah, tá aí no 2, tá aí no 2. É naquela parte ali, Dracarit. Eu vou nessa aí também. Ela derrou o drone, velho. Ela botou o drone longe. Ela vai rushar agora. Toma! Botou o drone. Vem, 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 Bojark. Eu tô aqui também. Vem, vem, Bojark. É reset ou Bulljacks? Tá indo. Ah. Pegou. Eu chego? Não. Consegue dar W4 aí? Nossa, eu segui ela dali. Tirei o drone do portão. Eu tenho o Rob. Eu vou abrir o 9. Ah, o Dracarit abriu 9? Ah, tá no 1 aqui. Você consegue abrir o 9. Ixi, ela ficou pra te pegar, mano. Calma aí, talvez ela não vá. Vem, vem. Tô indo certo. Ela viu a armadilha. A gente tá se curando. A gente tá se curando aqui. É, tem. Eu não dropei não. O problema é não dropear. Ah, tem um portão. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Tô desarmando o drone aqui. Eu tô dando uma volta pelo outro lado, tá? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Só vem, só vem, só vem, só vem. Pode vir, pode vir. Toma hit demo. Toma hit demo. Nossa, ela errou. Graças a Deus. Eu ia trocar de ganho, mano. Demo respeita mais que tudo. Ela errou hit em todo mundo? Meu Deus, o que tá acontecendo? Mano, ela não pegou nenhum hit até agora. Que porra é essa? Galera, por que todos os jogadores da trenação? Mano, ela não pegou nenhum hit nesse save. Não, não. Como? Como? Não sei, cara. O único cara que tomou hit foi o Dracarys no Hulk, mano. É isso. Aí é gold. É isso aí, aqui. Ela foi o Hulk. Cara, era o Vayne. Nossa. Não, nem foda-se. Era o meu eu. Nossa, ela não só tinha rápido de brutales como tinha o perk do Chucky, mano. Aí, calma. Bom, ela ficou mó rápida, lá. Valeu pelas plays, galera. Valeu. Valeu. Olha, ela é do grupo canal Souza Sou e da Vandinha Mil Graus. Mais página de Facebook. Olha, gente. Porque... Obrigado.